Segundos fora. Segundos fora. Obrigado. 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 Dois minutos. Tira o gás aí. Vamos. Tomou o pole. Guarda pra lá. J CerICO topo. Guarda pra lá. Guarda pra lá. Guarda pra lá. Vos Builders, voo cápis, vó! Vó, Vó! Um minuto, um minuto, um minuto. 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 Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto.